Equipes da saúde da Prefeitura de Goiânia visitaram vários bairros na manhã de sábado. Ao todo, sete distritos sanitários de toda a capital participaram da testagem para a Covid-19. Como nós dividimos a capital em sete distritos sanitários, nós vamos conseguir verificar em que local que a curva está sendo mais ascendente em relação ao município e direcionar as ações de fiscalização, de controle, de prevenção nesses locais. Segundo o superintendente, o quarto inquérito populacional testou com o apoio do laboratório de uma universidade aqui de Goiás 2.600 pessoas de todas as regiões da capital. As pessoas testadas foram escolhidas por sorteio. As pessoas sorteadas possuem registro de imóvel na Prefeitura, então nós pegamos esse cadastro na Prefeitura, fizemos sorteio por distrito sanitário, por bairro e por quadra. E junto com o agente comunitário de endemias e um técnico em saúde, foi feita a visita, vai ser feita a visita nas casas, solicitando a participação na pesquisa, a anuência. Ao todo serão visitadas 50 casas só hoje. O resultado fica pronto ainda hoje, mas o morador só deve receber a ligação na segunda-feira caso dê positivo. E ele recebe também todas as orientações da Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos divulgar na segunda-feira por contato telefônico. Então você que está sendo feita a coleta de sangue venoso hoje, você vai receber um contato telefônico na próxima segunda-feira. E caso você não receba esse contato telefônico, provavelmente você foi negativo. Mas em algumas casas, os agentes não conseguiram fazer o teste com o morador. Nessa, por exemplo, a moradora não aceitou a entrada dos agentes para saber se estava ou não com a Covid-19. Então tá bom, eu agradeço. Obrigada. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia espera receber nos próximos dias mais testes do Ministério da Saúde. E com isso, testar mais pessoas na capital. Quem foi testado recebeu um código de identificação fornecido pela prefeitura. Por meio desse código, o morador que fez o teste da Covid-19 vai poder saber o resultado, acessando o portal da prefeitura. Quem aceitou fazer o teste da prefeitura em casa, gostou da visita dos agentes. Por mim é ótimo, mãe. Eu ando muito, sabe, eu que faço compra, eu que vou no mercado, eu que recebo a minha mãe, a posibilidade dela. Eu alugo imóveis aqui, eu corro atrás de tudo. Aí pra mim, eu não posso parar. Mas eu ando sempre de máscara, uso gel, uso tudo.